Vamos falar, inicialmente, de doença R2 positiva. Então, eu tenho um slide aqui que eu queria mostrar. Esse slide aqui, ele é um pouco confuso aqui, né? Mas eu vou explicar o que é isso aqui. A gente está vendo aqui, ó, essa parte laranja é a membrana celular. Se a gente imaginar que a célula é um ovo, é a casca do ovo, tá? Para baixo estaria o núcleo, que é a gema do ovo, onde estão as informações genéticas. E o que a gente está vendo aqui, essa estrutura verde, essa estrutura outra verde aqui, essa amarela, essa azul, são as antenas, os R2, tá? As antenas que percebem os sinais de crescimento. Elas ficam para fora da célula. Então, o que a gente faz? A gente tem dois remédios hoje, ou três, na realidade, né? São anticorpos que se ligam a essas antenas. Eles se ligam a antena e desligam o sinal dela. Então, esse desligamento do sinal da antena faz com que a célula pare de crescer. Então, só de desligar aquele sinal, ela pode morrer, por isso. Como a gente pode, além de desligar aquele sinal, o anticorpo pode atrair células de defesa para aquele lugar e a tua própria imunidade pode atacar aquela célula cancerígena, tá? Então, a gente vai sempre usar anticorpos ou medicamentos contra esse alvo, que chama R2, tá? Então, hoje a gente tem vários remédios contra ele. O primeiro foi o Trastuzumab, que é um remédio super efetivo. O segundo foi o Pertuzumab, que é contra o mesmo ovo, também igualmente efetivo. E a gente tem ainda hoje o TDM1, que é o Trastuzumab-DM1, que é uma espécie de cavalo de Troia, né? Ele é um anticorpo que carrega uma quimioterapia no rabo dele, né? Mal comparando. Então, quando o remédio se liga na célula, ele entrega o quimioterápico dentro da célula cancerígena. Uma coisa super interessante e tem pouquíssimos efeitos colaterais, tá? Em geral, se a gente vai usar ele combinado à quimioterapia, pode ser em alta dose, baixa dose, enfim. Mas os remédios, esses contra o R2, tem que estar sempre presentes, tá? Uma outra maneira de inibir o R2 é usar remédios que bloqueiam por dentro. Então, se a gente imaginar aquela mesma analogia da antena parabólica, o anticorpo vai grudar na antena, tá? E esses remédios que bloqueiam por dentro, eles vão se ligar no fio da antena, tá? Então, tem vários deles. Os que estão no mercado hoje são o Lapatinib e o Neratinib, tá? São remédios um pouquinho mais tóxicos, né? Tem efeitos colaterais mais chatos, como diarreia, dá um pouquinho de afro na boca, às vezes inflama a mão e o pé. A gente deixa isso mais pra diante. A gente prefere usar os anticorpos no começo, tá? Então, esses são basicamente os tratamentos que a gente vai usar, ou quer dizer, grosso modo, né? Que a gente falou, o esqueleto do tratamento quando a mulher tem uma doença metastática R2 positivo, tá? Tem que ter algum remédio contra o R2. Esse é o motorista da doença. É um termo até usado tecnicamente isso, né? Em inglês é driver, né? O R2 dirige essa doença, tá? Ele tá no banco empurrando aquela doença pra frente, tá? Você pode até ter outras coisas que estão ali olhando o que tá acontecendo, estão no passageiro, estão até estimulando o R2 a tocar a doença pra frente, mas quem dirige a doença é o R2 e a gente vai ter sempre remédios contra o R2, tá? E tem uma série de novos remédios vindo aí contra o R2. Em particular, novos remédios que carregam quimioterapia pra dentro da célula. Que é um negócio bem interessante, né? É meio cavalo de Troia, lembra? Que a história do cavalo de Troia? Que eles entregam o cavalo, quando o cavalo entra no forte, é um cavalo de madeira, né? Ele abre e sai um soldado já dentro, né? Então, o remédio é mais ou menos isso. Ele liga na célula e entrega um remédio dentro dela, tá? Tem pouquíssimos efeitos colaterais. Eu acho interessante falar isso, porque a gente consegue usar remédios altamente potentes e altamente tóxicos, né? Esse TDM1, Trastuzumab e DM1, né? DM1 chama hemotanzina. Hemotanzina não pode fazer na veia. Se fizer na veia, mata pessoas. Estão tóxicos que o negócio é. É um veneno absoluto, assim. Só que são três moléculas de hemotanzina que você coloca no rabo do Trastuzumab. E ele entrega dentro da célula cancerígena. Então, não tem efeito colateral no corpo da gente e não tem poucos efeitos, né? Quando dá, baixa um pouquinho a plaqueta. Às vezes inflama um pouquinho o fígado, mas nada demais. A pessoa não sente muita coisa. E ele é extremamente efetivo, né? Mata bastante especificamente a célula que tem ali aquela mutação. Aquela amplificação do ER2, tá?